Olá pessoal, hoje o canal uma vez vai contar para vocês a fábula, a rã e o boi, mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal. Uma rã estava no lago olhando um boi e sentiu tal inveja do tamanho dele que começou a inflar para ficar maior. Então a outra rã chegou e perguntou se o boi era o maior dos dois. A primeira rã respondeu que não e se esforçou para inflar mais. Depois repetiu a pergunta, quem é maior agora? A outra rã respondeu, o boi. A rã ficou furiosa e tentou ficar maior, inflando mais e mais, até que se arrebentou. Moral da história, quem tenta parecer ser maior do que é, se arrebenta. Essa foi a fábula, a rã e o boi. Gostaram? Um beijo bem grande para vocês e até a próxima!